Música Olha o Pedro Taigo aqui no Feminíssima E acho que a gente começa falando disso Vamos falar da pochete Dessa pochete maravilhosa Sim, que na verdade tu tá usando que nem aqueles cintos mais largos, né? Que a gente coloca em casaco, macacão E eu adoro usar cinturada Não, dá uma cinturada, ele quebra aquela ideia de pochete Que as pessoas têm, que é uma coisa mais antiga Que as pessoas pensam pochete, ai que cafona Não, não tem nada a ver Ela é muito moderna Cafona é não usando Exatamente E esse modelo é aquele modelo, lembra aquele modelo dos anos 90 de nylon? Ele é bárbaro Ele é bem assim E ela fica muito bacana pra usar a travessada também E dá pra fazer em qualquer cor, né Pedro? Dá, dá A gente tem algumas opções disponíveis Não, não é branco É não, esse ali é branco e o de cima é grafite É, olha que lindo, gente Parece até um preto Mas sabe que a... Eu ainda não fiz Mas eu tô louca pra começar a fazer umas de pirarucu Ai, eu fico Tipo assim, umas cores meio uísque, caramelo, vermelho, sabe? Oliva Que são super usáveis Eu acho usável até no verão Começamos por aqui Pelo Arc Angel Rosa É um rosa chiclete esse aqui, né Pedro? Olha que lindo, gente Ele é bem chiclete Parece aquele chiclete Como... Sabe aqueles que tem numa caixinha de papel que vem dois igual? É, aqueles rosinha, bem daquela cor Não, e olhem, gente, como ele é lindo Ele é super estiloso Super confortável Usa inverno e verão, né Pedro? É, hoje eu tô com um, só que eu tô com um caramelo Tá incrível, tá incrível Nossa, eu uso um monte Eu acho que a gente podia também Ah, essa daqui é a novidade, essa bolsa Chegou, acho que eu não mostrei, né? Não, chega essa semana Olhem o que é essa bolsa Esse modelo é incrível, né Pedro? É, é muito legal Deixa eu te dizer um nózinho Que eu dou uns nozinhos estéticos Com essa sandália, incrível Olha O que ficou... Olha aqui, gente Ela tem duas, dois compartimentos, tá? Não tem, não dá muito volume, né Pedro? Não, ela é gorda, mas ela não vale a sua Mas ela é incrível, cabe muita coisa Ela é gordinha, mas ela... E essa cor é maravilhosa, né Pedro? Eu acho ela fácil de usar Porque ele não é... Ele entra com jeans, ele entra com umas coisas... Mas tu sabe, Pedro, que eu acho que esse mito do difícil Eu acho que ele já caiu por terra Porque hoje em dia, o bacana é tu descombinar algumas coisas Eu acho que a bolsa é a grande protagonista, né? Uma cor que eu não uso, que eu não sei usar em acessório é preto É, porque daí tu olha o preto, eu uso muito Mas tu olha o preto e ele não se destaca Eu gosto de um acessório, se destaca Eu não sei fazer, eu não sei usar acessório preto, Mariela E a mesma coisa, ó, gente, pros sapatos Eu acho, assim, pra mim, o protagonista de uma produção Sempre é a bolsa e o sapato Esse é bem legal, porque ele é... E ele é marinho com esse azul metalizado Eu não sei se a câmera tá pegando muito bem, mas ele é marinho, gente É um marinho bem escuro Eu até vou pegar esse aqui, ó Que é preto e dourado Não, esse teu aqui ficou lindíssimo E ele dá pra muitas idades de mulheres Olha o com a bolsa Sim, dá sim Não é? E ele é fácil, ele tem uma plataforma Não, conforto é o nome dele, né? Ele tem uma plataforminha, gente, não aparece Porque ela é invisível Mas é muito legal Não, e ele é super, super confortável, não é, Pedro? É, ele é bem fácil de usar Gente, assim, ó O ateliê do... O ateliê não Showroom É, ateliê Showroom É aqui na Barão de Santo Ângelo Esquina com a Elayne Ribeiro No Beco da Barão Mas tem espalhado Temos um pouquinho O Brasil a fora, não é? Tem E isso é um orgulho pra gente, né? É, agora a gente tá em Brasília, Curitiba, São Paulo Em breve em Goiânia Tem bastante lugar aí É isso aí, ó O voo é pequeno pra ele Que faz um trabalho incrível, maravilhoso E você, ó Que tá aí Vem buscar essa pochete Porque ele tem liberdade É verdade Fica com as mãos livres E tá super estilosa É muito bom Semana que vem tem mais Pedro Taígo